Fonte-lhe satisfaz o Declaração Comandante UPF Superintendente Euclides Belo, Neberrusso Sociedade Civil, Atulabele Taukanuru Tóhar e Assunto Segurança. Relaciona o Declaração Comandante UPF Superintendente Euclides Belo, Neberrusso Sociedade Civil, Atulabele Taukanuru Tóhar, Ba Assunto Segurança e Louron Valofu, Lens Tembrutinang, Rirroronul Resingida, Tama PNTL e Hatene Halónia Knar, Ba Assunto Segurança para o povo norai Timor-Leste, Maibé Coordenador Advocacia Fortil Ivo Kolimau Hateten, Sociedade Civil Laos Hatama Kanuru Tóhar, Maibé Russo Comandante UPF, Atulabele Grupo Organizado Balong, Neberrusso Anticipa 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 Grupo Organizado Baltong, Neberrusso Anticipa Grupo, Relaciona o Declaração Comandante UPF Superintendente Euclides Belo, A intervenção russa é uma intervenção para as armas ilegais que mataram a reivindicar. E também, ele considera que ele não tem o papel de estrangeiro. Ele não tem o papel para atuar o controle social para qualquer assunto. Assuntos são sócio, econômico e cultura. E depois, nós temos o observador do Conselho de Defesa e Segurança Nacional. O Conselho de Defesa e Segurança Nacional liberta nenhum statement e baseia em função jurídica. Aqui, nós temos o crime. Nós temos autoridade competente. O Comandante Euclides Belo, nós temos que ser um escenário mais grave. Não é o grupo organizado ou é o grupo de irresponsabilidade. Mas nós temos que desenvolver o que é o que é comum. Com certeza, eles não são ameaçados. E a parte do Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteiras, Superintendente Euclides Belo, via telefone, respeita a sociedade civil e crítica, mas a sociedade civil precisa ter as leis, condição que o PF não é a fronteira. Eu respeito a sociedade civil e crítica. Eu tenho a questão da sociedade civil e crítica. Qual é a questão da sociedade civil e crítica? Não é a questão, mas eu falo. Qual é a questão da direitação? Sim, sim. A gente tem a questão da questão da equilíbrio, com a capacidade de PNT, FDT, e não é a fronteira. a gente tem tempo a carga do ataque. A gente tem que tomar a fronteira, a gente tem muito, a gente tem a pesquisa. Depois, a gente tem a informação, a gente tem segurança, a gente tem que usar a direitação que precisa, precisa de pesquisa para o que tem. Mas a gente tem que generalizar, ela desvalorizar a sacrifício. Se tem que participar do PNT, a UPU, e a gente tem que estarledando. a força ou de garantir segurança na fronteira. O que é que a gente tem membro, a gente aprende a apresão, a suai, a comandante a suai, a aluna o processo e clarifica o que é que é que é que é a manhã. É que é que é a automática não é que é o que é que é. Então, a questão é que é que é o Leirus é o Diretor Frontil mas é o seu estetimento que é que implica o que é que é a gente tem na fronteira, a gente tem a gente tem que acessar a radio, televisão, quando é marar o nome do que é que é que é a gente tem que é que é que é que é a gente tem que acessar a gente tem que acessar o que é que é que é. Dadao, Unidade Polícia Fronteira captura o nosso Cidadão Ida no B.H. Tama Kilatmanu com a marca A.S. Cianurresinroa em Timor-Leste de Juisi, município de Covalimã. Napoleão Xavier, Justini Anonano, GMN Obrigada.